Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, mais uma vez ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação, muito mais debate para você. A gente sempre junto aqui de segunda a sexta-feira, horário de uma meia da tarde, uma tradição da discussão política e do debate dos temas, dos assuntos importantes para a cidade, para a região e, claro, para o país também. Sempre a pauta envolvendo aí o debate, a discussão e o combate ao coronavírus. Um vírus que, lamentavelmente, continua se multiplicando pelo país e causando aí uma série de problemas, uma série de transtornos a todos nós brasileiros. O governo federal abriu mão, desde que o ministro Mandetta foi demitido, foi exonerado pelo presidente da república, que estava fazendo muito sucesso, na verdade estava fazendo o trabalho correto. Uma grande articulação nacional com os governadores, com os secretários estaduais, com os secretários municipais, claro, das principais capitais do país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, enfim, para que houvesse um mínimo de organização nacional em relação ao combate ao vírus. Isso foi jogado às traças, por determinação do presidente da república, que se omite e a gente segue aí com essa dificuldade toda, dos números explodindo país afora, a gente nem sabe exatamente qual é o número real que nós estamos vivendo, poucas cidades têm aí a capacidade de testar e de transparência, como tem aqui em Santos, como tem as cidades da Baixada Santista. Então, estamos vivendo aí de números que são oficiais, misturados com, talvez não sejam tão oficiais assim, e a gente vivendo esse descalabro que vamos viver também não sei até quando, quando é que vai acabar essa situação, quando é que isso vai ser minimizado, enfim. Estamos vivendo agora o momento de abertura, reabertura da economia, hoje, reabertura, claro, das praias aqui da cidade de Santos, o prefeito definiu isso ontem, e, claro, as pessoas podem correr, podem fazer uma caminhada, podem surfar, atividades individuais, não pode usar barraquinha, os ambulantes não podem ir lá vender suco, refrigerante, pipoca, cerveja, enfim, seja lá o que for, não dá ainda para ter o comércio que a gente estava acostumado. Enfim, muitos assuntos importantes, e a dúvida que ficou no ar, desde o questionamento da jornalista Andréa Sadi, do Grupo Globo, no último sábado, ao advogado Frederic Wassef, é um nome imponente, sem dúvida nenhuma. Afinal, o Queiroz pulou o muro, sem ninguém ver, o Queiroz chegou voando à casa de Atibaia, ou alguém colocou ele lá? Sei lá, que dúvida, né? Eu acho que o Queiroz chegou voando, eu acho, num tapete mágico, está certo? E ele foi descendo lentamente, está certo? E aterrizou na casa do advogado lá de Atibaia. E quando o pessoal chegava na casa, ele, como Harry Potter, tinha aquele, o manto que o mantinha invisível, ninguém sabia que ele estava lá. Só a polícia que descobriu, foi assim um acaso. Claro. Lembrando que segunda a quinta-feira, a reprise do Ponto de Vista é às oito da noite, na sexta-feira a reprise é às vinte horas. Com a gente, com muito prazer, o secretário de governo e também de comunicação aqui da Prefeitura de Santos, Flávio Jordão, participando em mais esta edição para falar sobre uma série de temas e assuntos importantes da cidade e do país, né? Tudo bem, Jordão? Ótimo, Boturão. Boa tarde a todos os telespectadores. Cumprimentar aqui também o doutor Armando Matos Júnior. Obrigado. Grande amigo. E o Marco Santana também. E você, Boturão. Prazer enorme estar aqui. Primeira vez que eu venho, acho que é um programa realmente de televisão, aqui pelo menos na TV Santa Cecília e com você, como secretário de governo e também agora, cumulativamente, secretário de comunicação. Um desafio bastante grande. Estou substituindo o secretário de governo, Rogério Santos. Muito feliz por essa indicação do prefeito, mas também muita responsabilidade. O Rogério fez um grande trabalho na Prefeitura, fez um trabalho importante, grandes obras acontecendo. Foi o braço direito do prefeito nesse momento todo. E agora eu estou justamente pra dar sequência nisso também. Tenho essa responsabilidade, obviamente, de tirar as obras do papel. Temos o CCO, temos o Parque Tecnológico, temos três escolas, temos o Centro de Convenções, temos o Mercado de Peixe, temos a nova entrada de Santos. Ou seja, todas essas obras são tocadas no dia a dia pela secretaria de governo. E eu estou à disposição aí, obviamente, do prefeito pra ajudar também a fazer essas obras realmente saírem do papel o mais rápido possível. E também aí uma relação bastante cita com a Câmara de Vereadores. A Câmara também tem uma função muito importante. Muitas aprovações de projetos ainda, né, que estão por vir. Temos aí projetos em andamento na Câmara. Então, essa relação do Executivo com o Legislativo, existe lá o meu secretário adjunto, que é o Rogério Custódio. Ele faz essa relação, essa interlocução, o Departamento de Assuntos Legislativos faz essa relação estreita com a Câmara Municipal. E é muito importante aí esse diálogo, essa transparência, essas conversas entre o Executivo e o Legislativo pra que a gente possa aprovar também as leis que são importantes pra Cidade de Santos. Muito bem, obrigado ao Flávio por estar conosco, né. Agora vai ter que acordar uma hora mais cedo. Se virar em dois ou em três, né, pra tocar essa bola. E, claro, cumprir o papel que era exercido anteriormente. E muito brilhantemente, é verdade isso. Muito respeitado, né. O secretário Rogério Santos fez um belo trabalho, sem dúvida nenhuma. O braço direito, como disse o Flávio aqui, do prefeito Paulo Alexandre. Doutor Armando de Matos Júnior, advogado da área criminal. Volta aqui o programa, né. Prazer sempre rever o Armando, né, e agradecendo a sua participação. Tudo bem, né. Muito obrigado, Boturão, pelo seu convite. Quero agradecer você, o Santana, ao secretário Fábio Jordão. Muito obrigado pelas palavras. E é um novo momento aqui na nossa cidade, né. Quero parabenizar também o prefeito, em nome do secretário, pela ideia genial, maravilhoso isso, de liberar a praia. Mesmo que com horário restrito, porque nós observávamos as pessoas caminhando no calçadão, até, às vezes até desconfiados, né, porque a guarda municipal olhava, chamava atenção, mas afunilava. Agora, com a área da praia, né, pelo menos a parte arenosa liberada, as pessoas andam com mais tranquilidade e desafoga o calçadão. Então, foi uma ideia muito boa, até porque nós estamos vivendo esse instante, né, esse momento, esse veranico, aspas. Hoje a temperatura elevadíssima, ontem, sábado, uma pena essa restrição. Então, quero aqui parabenizar o prefeito pela sua atitude ontem e está surtindo efeito a praia hoje, pelo menos no horário que foi determinado, estava bem cheia. Muito bem, Armando, que é advogado da área criminal, talvez tenha uma outra, uma outra opinião. Eu acho, já disse aqui, que o Queiroz chegou num tapete mágico, voando, e aterrissou lá na casa do ASEF, em Atibaia. Você tem outra opinião? Não, não tenho outra opinião. Bom, eu tenho certeza do seguinte, que a Polícia Federal já estava monitorando e hoje, nós, através dos aparelhos de celulares, nós somos totalmente monitoráveis e rastreáveis. Automóvel, carro, conta bancária, cartão de crédito, não há como fugir, né? Exceto se o camarada largue o seu automóvel, o seu telefone celular. Não adianta trocar linha, eles descobrem. Não adianta trocar o chip. E largar mão de contas bancárias e cartões de crédito. Se você conseguir isso, você está tranquilo aí de não ser localizado pelas polícias, né? Não só pela Polícia Federal, mas como as demais polícias. Agora, o que o colega fez lá, vamos ver as explicações que ele vai dar. Eu entendo que foi um pouco, um pouco não, bastante antiético. Porque você colocar um cliente dentro da sua casa, por mais que você tenha uma relação com ele um pouco mais profícua, eu entendo que o colega errou, né? E isso vai surtir efeitos, tanto na parte criminal como na parte administrativa da ordem dos advogados do Brasil, né? E parece que ele ainda não era procurado, não estava procurado, não estava sendo monitorado, né? Vamos aguardar o que vai acontecer, mas totalmente antiético. É isso que o Armando falou, é pura realidade, né? Ele era monitorado pela Polícia do Rio de Janeiro e já pela Polícia do Estado de São Paulo também, evidente, né? Porque quando saiu a ordem de prisão no Rio de Janeiro, ele foi preso imediatamente. Isso é por isso que só esperou às seis horas da manhã, né? Sim. O dia clareou, bateu às seis horas da manhã, entraram no condomínio, é um condomínio, né? Em Etibaia, foram lá na casa e falaram, ó, vamos embora que não sabemos de muita data que você está aqui há um ano já, né? E parece que ele saiu satisfeito da vida, né? Porque também não estava muito contente de estar lá onde estava, né? Antes do Santana, só um registro aqui, né? Faleceu aos 76 anos, na noite da última sexta-feira, o psicólogo Luiz Celso Manso, né? Mais conhecido como Celso Manso, né? Celso Manso foi um dos fundadores do curso de psicologia da Universidade Católica de Santos, né? Antigamente era a Fundação, era São Leopoldo, né? Fundação São Leopoldo, e foi transformado, então, em Universidade Católica de Santos. Celso Manso foi professor de lá durante muitos anos, né? Político, comunista, convicto, né? Atuou no PCB, PCB, Partido Comunista Brasileiro, durante muitos, muitos anos. Antes foi candidato aqui em Santos, enfim, teve uma atuação política bastante importante. Faleceu por problemas respiratórios na noite da última sexta-feira. O sepultamento foi na Memorial Necrópolis Comênico. Fica aí o nosso sentimento à família, aos amigos e a todos da Universidade Católica de Santos, da Unisantos, né? Especialmente ao pessoal do curso de psicologia. Marco Santana não aponta, atento às redes sociais, às transmissões aqui do Ponto de Vista e a sua participação aqui com a gente. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. Meus sentimentos à família do Celso Manso, uma grande figura do cenário político aqui da cidade também. Um grande psicólogo, professor de muitas pessoas também, na faculdade de psicologia. E desejo a boa sorte ao Flávio Jordão nessa nova empreitada, porque assumir a secretaria de governo no momento de pandemia é um grande desafio. Tocar a secretaria de governo de uma prefeitura como a de Santos, numa situação normal, já é um grande desafio. Durante uma pandemia ainda maior ainda. Então, desejo boa sorte ao Flávio Jordão, porque o sucesso do Flávio Jordão é o sucesso da cidade. E de Gabutrão, a OAB avalia como o fundo do poço esse novo episódio envolvendo o Queiroz e o clã Bolsonaro e já designou um grupo para internamente preparar um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Somou-se... Esse é o 45º? Esse vai se somar... Eu perdi a conta nos 38... Mais de 40 já. ...pedidos feitos pelo parlamento. Perdi a conta, são tantos, né? Eu já perdi a conta dos pedidos de impeachment. E agora, uma entidade como a OAB já começa a protagonizar esse processo, é uma situação muito delicada para Jair Bolsonaro. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista, com Edgar Buturão, ou então por e-mail, contato, arroba ponto de vista, ponto tv, ponto br. O programa vai ser acompanhado ao vivo pela internet? www.santaportal.com.br.tv As edições anteriores do ponto de vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está sempre na reprise conosco. Lembrando, o programa ao vivo acaba às 14h30, 12h30 da tarde, até a reprise. Meu amigo, nem Deus às vezes entende, nem sabe, até ele duvida do que pode acontecer na combalida e caótica república brasileira dos últimos tempos. Eu, sinceramente, não espero mais nada. Não tem o ministro da Saúde, agora não tem o ministro da Educação. O ex-ministro da Educação fugiu. Fugiu. Ele que tentou um plano para fugir para os Estados Unidos. E ele só foi exonerado oficialmente, só apareceu lá no Diário Oficial da União, depois que ele confirmou que estava em Miami. Portanto, ele fugiu do Brasil com aval e com a ajuda do presidente da república. Ou seja, é o fim da picada, entendeu? Tem fim a picada, não? Se você me permitir, doutor, ontem no Estado de São Paulo, o doutor Walter Flagnero Merovich, que é um especialista em direito criminal, em facções criminosas, em máfia, de direito, uma pessoa extremamente capaz, ele falando, usou até um trocadilho, falando que o ex-ministro da Educação deu um chapéu nos ministros do STF, falando que os ministros do STF aqui, eles não usam chapéu, né? Lá na Europa, alguns países usam chapéu, que é o capelo. E aqui usam toga. Então, ele deu um chapéu nos ministros, né? Porque realmente, realmente, ele arquitetou isso rapidamente. Ele foi ouvido na Polícia Federal, quedou-se inerte, ou seja, não falou nada, mas a Polícia Federal não solicitou, não requisitou o seu passaporte. Então, entende-se que ele tinha entrada e saída livre do país e de outros países. É, ele foi um passaporte diplomático, né? Passaporte diplomático. Chegou todos os Estados Unidos como ministro da Educação do Brasil. Como ministro, chegou lá, tapete vermelho, carro, etc. Brincadeira, não é assim, mas tem entrada livre. Até porque nós temos restrições hoje nos Estados Unidos de brasileiros para lá, né? Exatamente. Vocês sabem, estamos nessa situação e vai perdurar, não sei até quando, e de lá para cá a mesma coisa. E o Walter Fragner Mairowicz tira esse sarro, né? Usar assim o português, claro, falando que o ministro deu um chapéu nos ministros do STF. Foi a expressão que ele utilizou. Mas se o Supremo determinar, se a polícia, a justiça brasileira determinar a prisão dele, ele pode ser preso lá mesmo. E aí vai depender do governo norte-americano. Há tratado de extradição para saber se eles vão cumprir, né? Aí é uma outra questão. Mas há tratado entre Brasil e Estados Unidos. Se isso acontecer, pode ser que não aconteça, né? Como sempre a gente faz aqui, Flávio Jordão, no começo do programa, a relação aqui dos casos de coronavírus, 7.709 casos aqui em Santos, 297 óbitos, 18.521 casos na Baixada Santista, 817 óbitos. Então a todos os familiares, como sempre a gente faz aqui, né? Os sentimentos, a gente aqui, meus e todo o time do ponto de vista, aquelas pessoas que perderam os seus parentes, pais, mães, filhos, netos, tios, avós, enfim, né? E a nossa lamentação, né? Pelas perdas dessas vidas, que muitas delas podiam ter sido evitadas, né? 219.185 casos no Estado de São Paulo, 12.588 óbitos. 1.086.990 casos no Brasil, 50.659 óbitos. Repito, claro, os números são de ontem à noite, né? Neste momento os números já são diferentes, né? E à noite, se você estiver na reprisa, então, muitos outros números, muitos números vão ser somados a esse, lamentavelmente, e muito disso por culpa da não atuação, enfim, da omissão do governo federal e especialmente do presidente da República, que bateu de frente, fez tudo para tirar o ministro Mandetta no momento em que ele estava organizando a situação no país. Porque aqui os prefeitos fizeram tudo que era possível, né, Jornal? Vem fazendo, né, Buturão? A gente, esse trabalho é um trabalho muito complexo, difícil, né? O Marco colocou, a Secretaria de Governo acaba também articulando aí toda essa linha de frente aí com todas as secretarias. Não é uma ação específica da Secretaria de Saúde, por exemplo. Você tem a Guarda Municipal que atua numa ponta na fiscalização, você tem aí a questão econômica, né? A Secretaria de Finanças estudando aí formas de também poder ajudar. E tem a Secretaria de Saúde fazendo um grande trabalho. Santos é uma das cidades, eu posso até dizer que talvez seja a que mais testou no Brasil por muitos testes. Então, o trabalho tem sido feito. São aí 60 mil testes. Isso aí é muito mais que por muitos países. Então, o trabalho está sendo bem feito. Está sendo feito de forma séria, organizada. Tivemos 300 mortes aqui. Relação de mortes por testes muito pequeno. Então, o trabalho, eu entendo que está sendo muito bem direcionado. Pois é, mas com essa ausência do governo federal, falta equipamentos, falta... Enfim, falta dinheiro, falta verba para as pessoas ficarem em casa, as pessoas não têm que sair às ruas, não têm que trabalhar, não é? Me parece que os equipamentos prometidos, respiradores todos... Então, não sei se já chegaram todos aí, o que... Chegaram. Chegaram todos. Está chegando. Chegaram aí recursos para o Hospital Vitória. Recurso com bastante importante, 220 leitos, muitos UTIs. Esse trabalho está sendo feito. Como falei, os respiradores também estão chegando. Chegaram essa semana mais 15 respiradores. Chegaram também para o Guilherme Álvaro, que também é do Estado. Ou seja, o trabalho está sendo feito, está tendo apoio do governo estadual, principalmente. O governo federal também mandou recurso no início, não tem mandado. A gente tem... Buscaram também recursos de outros entes. O governo federal não tem mandado? Sim, pouco recurso, não tem. Veio no início, o ministro Mandetta mandou no início da gestão dele, lá quando ele estava iniciando os trabalhos. E agora a gente tem conseguido mais recursos do governo do Estado. E a gente tem usado muito dinheiro do próprio Tesouro, do próprio Cofre, para fazer, por exemplo, essas testagens. Essas testagens custam caro. São testagens extremamente importantes para rastrear, para saber onde está realmente o problema. Ter aí o alcance de como está o vírus na nossa cidade. E a gente fez ontem, por exemplo, uma ação, ontem e anteontem, no sábado e domingo, uma ação espetacular na zona noroeste. 12 mil testagens, a população apareceu, se posicionou lá para poder fazer a testagem. Tivemos aí mais de quase 10% de pessoas que foram identificadas com o vírus. E isso, obviamente, preocupa por um lado, a gente está vendo o crescimento na cidade, mas também faz a gente conseguir monitorar tudo isso, saber realmente qual é o número de casos. A gente percebe uma queda acentuada nos últimos meses. Tivemos um crescimento no início de leitos ocupados, casos de internação, de óbitos, e hoje a gente está percebendo uma linha decrescente. E isso é sinal de que a gente está fazendo um bom trabalho. Isso vem sendo percebido. Os óbitos, as pessoas acabam vendo a estatística, acaba assustando. Mas são mortes de 40 dias atrás, por exemplo. Então, as últimas semanas, elas vêm sendo diminuídas semana a semana. Mas o que a gente tem que estar mais preocupado não é a questão dos óbitos só, mas sim a quantidade de internações e a quantidade de leitos de UTI ocupados. Esse é o grande ponto. Se você tiver uma queda nesse sentido de uma semana para outra, no Plano São Paulo, do Governo do Estado, o estudo que eles fazem, as janelas epidemiológicas que eles trabalham são essas duas. Eles pegam os últimos sete dias e comparam com os outros sete anteriores, e veem se a pandemia vem diminuindo. Essa é a equação que eles acabam fazendo. Em cima de vários pontos, em cima do número de leitos ocupados, em cima do número de óbitos, em cima do número de casos confirmados, em cima do número de internações, de leitos por 100 mil habitantes. São cinco pontos. E é feita uma equação, uma fórmula e sai num resultado. Hoje nós estamos na bandeira laranja, com viés de amarelo. Provavelmente a gente vai alcançar o amarelo. A gente está no menor momento que a gente teve. Quando é sexta-feira que ele definiu? Era toda sexta, agora era toda quarta, ele mudou para sexta. A gente está, o prefeito anunciou, ele vem fazendo um quadro mostrando esse número de sendo diminuído semana a semana. Tivemos com 64% na semana anterior, nessa semana estamos com 62%, sendo que esse é dentro do público e do privado, dos leitos públicos e privados. No privado nós estamos com 75% e no público nós estamos com 47% de ocupação. Então é um número bem abaixo, que dá, provavelmente dá oportunidade para o prefeito tomar essas atitudes, tomar essas medidas importantes como a abertura das praias, como os shoppings, enfim. E nós continuaremos monitorando tudo aquilo que vem acontecendo, nós continuaremos analisando os dados dia a dia. E caso, como aconteceu em algumas outras regiões, como Registro, como Ribeirão Preto e entre outras, a gente se tiver que voltar atrás, nós vamos voltar atrás, porque primeiro de tudo nós vamos salvar vidas. E depois, obviamente, o lazer, a caminhada, que não é uma questão do lazer, é uma questão de saúde também, as atividades esportivas e também a economia. A gente está ajudando, está se debruçando nessa situação toda para poder ajudar as pessoas da cidade. Estamos chegando aí num momento muito difícil, mais de 90 dias de estabelecimentos fechados. Um horror, né? É muito difícil, a gente sabe disso. Eu tenho recebido, até como secretário de governo, recebi várias categorias. Recebi os quiosqueiros de praia, por exemplo, que estão parados aí, não conseguem trabalhar. Os ambulantes de rua, por exemplo, os ambulantes de praia. Quer dizer, são categorias que realmente estão passando muita dificuldade. A gente tem ajudado naquilo que pode, por exemplo, com cestas básicas, estudando aí alguns incentivos, até alguns programas de transferência de renda direcionados para esses públicos, para pessoas que realmente estão hoje sem condição de buscar o seu recurso. Mas a gente tem que fazer isso de forma gradual. Não adianta querer abrir tudo e achar que a pandemia acabou. Esse é o nosso trabalho. E eu só tenho aqui também a parabenizar. Acho que o prefeito está conduzindo muito bem essa situação. Está sendo firme, está se preocupando com a saúde, está se preocupando com a parte econômica. E está conseguindo equilibrar isso tudo. E eu acho que o equilíbrio é o que vai fazer a gente sair mais rápido da situação toda. Não tem dúvida nenhuma. O Armando quer fazer uma pergunta aqui. Nós estouramos o bloco aqui. A gente vai para o rápido intervalo. Na volta, então, o Armando questiona aqui o secretário. Em instantes. Muito bem, sequência do ponto de vista com o secretário de governo aqui de Santos conosco, Flávio Jordão, que acumula também a comunicação, Armando de Mato Júnior e o Marcos Santana. Atento aí às redes sociais, algumas perguntas chegando. A gente já abriu espaço. O Armando queria fazer aqui um questionamento ao secretário. Sim, na verdade, são dois. O primeiro, o secretário falou aqui em compra de equipamentos, nós sabemos, respiradores, EPIs, etc. Isso nós encomendamos de outros países ou nosso próprio pátio industrial consegue fabricar aqui no país. E o profissional da saúde? Esse é o meu questionamento. Porque se nós aumentarmos os leitos de forma desproporcional, como foi feito, saímos de uma linha e nós aumentamos muito. Ainda bem que a prefeitura fez isso e parabenizo o secretário e o prefeito. Mas a pergunta que eu faço e certamente o telespectador mais atento também. Nós temos profissionais, enfermeiros, médicos, todos aqueles motoristas de ambulância, fisioterapeutas. Esse é o primeiro questionamento. O segundo, se a prefeitura vai deixar algum legado, não só na sua gestão, para as outras, né? Uma quantidade de UTIs, aspas, sobrando para um outro momento da nossa cidade, uma próxima doença. Ou seja, alguma coisa que nós não tínhamos, né? Porque os outros governos foram construir estádios de futebol e nós esquecemos a área da saúde. Então, essas duas perguntas. Nós vamos deixar algum legado? O Santos deixará algum legado para a saúde? Essas são as duas questões. Então, Armando, com certeza nós estamos estruturando toda a nossa rede de saúde. Nós iniciamos, né, o prefeito hoje, para ter essa gordura, para tomar as atitudes da abertura do comércio, como eu coloquei, dessas outras atividades, nós temos uma gordura bastante significativa pelo aquilo que a gente fez. A gente abriu novos hospitais, a gente comprou realmente EPI, a gente contratou equipes para a saúde. Também não adianta só trazer respirador. Quando você traz um respirador, não é você botar através do lado de um leito, você botar um respirador e está tudo resolvido. Quando tem um hospital, quando você tem uma UTI, quando você tem um respirador funcionando, você tem toda uma estrutura hospitalar por trás, né? Então, por isso que encarece tanto, uma UTI é tão importante. Nós conseguimos aí 220 leitos, 17 são leitos de UTI. Ele é muito mais caro, tem uma outra estrutura. Então, a gente fez aí, nós temos aí o Hospital dos Estivadores, nós abrimos mais duas alas, dois andares que estavam fechados e abrimos de leito. Então, foi feito aí um convênio maior, um aditivo no contrato do Instituto Oswaldo Cruz, por exemplo, para que ele pudesse fazer essas duas alas de UTI e Covid, por exemplo. O Hospital Vitória, é a mesma coisa. A gente acabou também colocando o Instituto Oswaldo Cruz, conseguindo fazer um chamamento público. Eles ganharam, eles estão operando lá, recurso totalmente do Estado de São Paulo, do Governo do Estado, 20 milhões de reais para cinco meses de operação. A gente vai fazer a ideia que a gente possa, depois da sequência também, mas nesse período de pandemia, eles ficam. A UPA da Zona Leste, que estava em obra, nós fizemos um chamamento público, já ganhou a entidade que vai fazer a gestão. Nesse momento, nós estamos só com a gestão da Covid, não estamos de porta aberta para a população ainda, estamos trabalhando só essa situação. E tem gente contratada também, através da OES, que ganhou lá, se não me engano, é Pró-Saúde, se não me engano. Eles é que estão fazendo as contratações e as contratações de profissionais da nossa cidade. Pode ser aí que tenha o do entorno também, obviamente, mas de cidades da região metropolitana, aqui, da Baixada, mas especificamente daqui. E com relação ao legado, com certeza nós vamos deixar um legado. A gente optou, o prefeito optou por fazer estruturas prontas e próprias do que montar ginásios de futebol, por exemplo, com estrutura hospitalar. A gente viu em São Paulo, o Paquembu foi feito, o Praia Grande também fez alguns, o Guarujá também fez, a gente não quis fazer. Aquilo ali, ele monta, está dentro de um ginásio, vai ser desmontado e vai embora. O nosso não. O nosso, essas leitos de UTI vão poder ficar para a cidade. Esse foi o formato que nós encontramos, entendemos que era o melhor naquele momento, justamente para que a gente pudesse dar continuidade com tudo isso. Sabemos que você manter uma estrutura hospitalar é muito cara, você vai dispor de um recurso muito grande mensalmente, ainda mais no tempo de crise, que nós vamos viver daqui para frente, mas é necessário, é importante que tenha. Então, acredito que o prefeito realmente tomou a melhor atitude em utilizar as estruturas que nós já tínhamos, do que criar estruturas novas, no meu entendimento, de forma precária. O Gabriel Peixoto acompanha a gente e ele diz o seguinte aqui, ele diz que o governo federal decretou no dia 2 de fevereiro, estado de emergência pública, isso duas semanas antes do carnaval. Mesmo com a decisão do STF, dando aos governos estaduais e municipais, a prioridade das ações de combate ao Covid-19. Ele diz também que o governo federal investiu 6% do PIB no combate ao vírus. E aí pergunta, Buturão, você acha mesmo que o governo federal não agiu bem contra o coronavírus? O governo federal não só não agiu bem, como o governo federal é omisso, absolutamente omisso. Eu assino embaixo o editorial do Jornal Nacional do último sábado. Durante uma batalha, há aqueles que saem com honras, mesmo derrotados ou mortos. E há aqueles que saem com desonra. Então, para quem foi direcionado isso? É omisso. Sou messias, mas não faço milagres. Não sou coveiro. Morreram não sei quanto e daí. Essa é a postura presidencial em relação ao Covid-19. Só lembrando o seguinte, o Supremo Tribunal Federal decidiu que prefeitos e governadores tinham autonomia para fazer o combate ao coronavírus, porque o presidente da República, ele ia soltar um decreto proibindo o isolamento social horizontal. Estava pronto o decreto. Ele só permitiu o isolamento social vertical. Agora, como é que isso ia ser feito? Ninguém sabe. Isso era contra a opinião do próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que defendia o isolamento horizontal. O isolamento vertical é muito bonito de se falar. Mas onde foi feito o isolamento vertical? Que país se viu isso no mundo? Os Estados Unidos, França, Portugal, Espanha, Alemanha, Bélgica, e vai por aí afora. A Europa inteira fez o isolamento horizontal. Foi o que resolveu. Aliás, o que resolveu, na verdade, foi o lockdown. E hoje, claro, que a gente aqui acaba sendo engenheiro de obra pronta. Então, não é crítica. Não é crítica. Não estamos aqui atacando ninguém. Mas a impressão que eu tenho, e que várias pessoas já passaram por essa bancada têm, é que houve um erro, um equívoco lá atrás, por parte do Comitê Estadual de Combate ao Covid, que era capitaneado pelo Davi Uip e agora pelo Dimas Covas, que dirige o Instituto Butantan. Caso o lockdown tivesse sido decretado lá atrás, fica a impressão de que nós teríamos uma situação muito menos ruim aqui pela Baixada Santista, pela Grande São Paulo, por diversas regiões do Estado de São Paulo. Eu sei que é difícil a gente... A própria Organização Mundial de Saúde demorou um tempão para abrir os olhos e falar que era uma pandemia, né? Vários atos poderiam ter sido feitos lá atrás, digo janeiro, fevereiro. Eu mesmo tive a oportunidade, em dezembro viajei para fora, fui a Portugal, estava lotado. Portugal lotado já, se falando em Covid e tal. É porque já tinha o começo na China, né? Já tinha o começo na China e as fronteiras abertas e a turma viajando pelo mundo. Janeiro, ali, de uma forma bem simplesinha, começaram a falar. Em fevereiro, nós tínhamos o carnaval aqui, como de fato aconteceu o carnaval no nosso país. Passou o carnaval, começaram a falar em corona e aí, dia 16 de março, é que começaram ali as restrições. Mas a Organização Mundial de Saúde já poderia ter levantado essa leve lá atrás. A gente não tinha nenhum caso confirmado, talvez até o carnaval não existia um caso confirmado, mas já, provavelmente, o vírus já estava circulando no país. Se não circulava, começou a circular. Começou a circular naquele momento, devia ter, obviamente, estrangeiros no país. Enfim, isso potencializou também. E acho que tem que separar também, eu acredito que os posicionamentos do presidente têm sido muito ruins. Acho que o presidente tem se atrapalhado desde o início, mas também, obviamente, tem méritos também com relação aos recursos que foram empregados no país. Eles colocaram alguns recursos, enfim, esses 600 reais que foram dados, são recursos extremamente volumosos. Mas não chega. Vai pagar. O Flavio, se me permite, eu vou descurar em você nesse ponto. Não recebeu a parte do empresariado, que teve dificuldade. Os 600 reais teve também, acho que... Teve uma distância enorme da primeira parcela para a segunda, né? Mais de mês. Agora vai pagar a terceira, eu estou falando, mas é recurso empregado que poderia estar sendo colocado para outra finalidade. Mas eu acho que o problema dele foi politizar toda essa questão. Começou com uma guerra política, achando que existem movimentos de governadores para poder derrubá-lo e tal. E aí começou os posicionamentos atrapalhados. Mas eu também acredito que teve, e aí não estou dizendo que nem, que talvez tenha sido até contra a vontade dele, os ministros conseguiram impor essa situação toda. E ele colocou recurso, também foi obrigado a colocar recurso para auxiliar. Esses 600 reais ajudaram muita gente também. Não acho que não tenha ajudado. Mas toda a atuação dele, se for fazer aqui uma nota, nota 2, 3 aí no máximo. O Flavio, me permite discordar de você. O Edgar falou muito bem aí, com relação à postura do governo, na questão da saúde. Na questão da economia, foi uma outra tragédia também. Primeiro, vamos lembrar que a proposta do governo era oferecer um auxílio, o Coronavouch, de 200 reais. Depois de muita pressão de vários setores da sociedade, do parlamento, e se aumentou para 600 reais. E ainda assim, a forma de pagar, além de ter demorado, a forma de pagamento foi uma tragédia. Pagou-se a quem não mereceria, nem que não deveria receber, nem que não teria direito. Até funcionário público, é um problema muito sério. No cadastro, quem deveria realmente receber, não recebeu. E, além do mais, deixou na chuva os pequenos e microempreendedores. As pessoas que realmente dependem desse auxílio, em relação ao acesso a capital de giro, ajudar a pagar a folha de pagamento. O governo federal deixou na chuva, deixou a própria sorte. Então, muitas pessoas acabaram sendo obrigadas a pressionar para voltar à atividade econômica por conta dessa ausência de ajuda do governo federal. 6% do PIB foi investido. O que 6% do PIB? O que tinha que ver se tem 50% do PIB? Manter as pessoas em casa, ajudar as pessoas a manterem os seus funcionários, os seus empregados. Aí o pessoal sai na rua fazendo o quê? Cobrando do prefeito. O prefeito é o responsável, o prefeito é o culpado, o prefeito não tem dinheiro para fazer nada, para ajudar ninguém. Da onde tem que vir o dinheiro? É da União. Vamos lembrar a frase do Paulo Guedes naquela reunião do dia 22 de abril? Salvar os pequenininhos vai trazer um prejuízo enorme, né? Vamos ajudar os grandes que dão mais resultado. Quer dizer, é o fim da picada, uma coisa a dar. Outra coisa, o presidente da República, ele tem que responder pelo Queiroz, tá certo? Ele tem que responder pelos filhinhos dele. Flávio Bolsonaro, que é um miliciano de marca maior, o rei da rachadinha no Rio de Janeiro, o Carlos Bolsonaro, envolvido até a tampa com as fake news, com os crimes de redes sociais, de internet, ele tem que responder, é isso, tá certo? É isso que ele está preocupado. Não está nem aí com você, que está aí do outro lado defendendo o Bolsonaro, pô. Nem sabe que você existe. Volte àquela reunião famosa, caótica reunião lá do dia 22 de abril e veja o que ele fala. Pô, se eu quiser alguém para me defender, chama um desses trouxas aí e bota na frente do palácio com a bandeira do Brasil. Foi isso que ele disse. Chama um desses trouxas qualquer aí para botar na frente do palácio com a bandeira do Brasil. É isso que o Bolsonaro se refere aos seus apoiadores. Ué, eu espero que você que está mandando essa mensagem aí pense um pouco melhor, né? E não seja um desses trouxas que vá para a frente do palácio da Alvorada com a bandeira do Brasil, né? Dito pelo próprio presidente. Meu Deus do céu. Flávio Jordão, vamos reabrir o shopping, Zona? Vamos reabrir na quarta-feira. Confirmado? Confirmado, é. Na verdade, a gente está hoje no shopping com a equipe da Vigilância Sanitária. Estamos fazendo lá uma verificação aí dos protocolos. Foi feito reuniões aí com todos os shoppings, com lojistas, justamente para apresentar uma proposta de abertura. Tem uma série aí de medidas que têm que ser tomadas, de protocolos sanitários, para que caso hoje seja aprovado por esse comitê que está discutindo toda essa situação, foi assinado por eles, aceitando. Hoje nós vamos ver se eles estão prontos para abrir a partir de quarta-feira. Se tiver tudo ok, todos os itens lá que foram definidos, que foram assinados por todos eles, sem nenhum tipo de questionamento, estiver pronto, quarta-feira a gente reabre o shopping com uma carga horária pequena de quatro horas, das 13h às 19h, mas pelo menos... 13h às 19h? 15h às 19h, desculpa. As quatro horas diárias que são obrigadas e que vai trazer uma esperança... Isso é uma determinação do Estado, é isso? Na verdade, o STF determinou que prefeitos e governadores definiam toda essa situação. É, mas... O governo do Estado, na verdade, ele determina e o município pode ser mais restritivo que o Estado. Secretário, mas isso não é pior, porque nós não estamos afunilando a quantidade de pessoas que, por algum motivo, precisam entrar no shopping para comprar algo, né? Então, se eu tenho aquele horário de trabalho e tal... O critério é péssimo, o critério nesse sentido é péssimo. A gente tem falado, nós fizemos aqui, eles falam que a gente tem que ser mais restritivo, não pode ser mais permissivo. Nós somos mais permissivos, mas com uma estrutura muito clara. Vamos trabalhar seis horas com menos dias, a carga horária era a mesma. Nós colocamos seis horas durante cinco dias, ao invés de sete dias com quatro horas. Dava 30 horas o nosso, 28 a deles. Mas você diluía isso durante toda a semana. Ou seja, as pessoas não iam todas elas de uma vez só para o transporte público, por exemplo. Nós colocamos argumentos suficientes e racionais para poder convencer. O Estado pegou, ele está se baseando especificamente no que o Estado determina. E, com isso, voltamos atrás, por conta do Salão de Beleza, que foi outra briga, outra discussão que nós tivemos. Entendíamos também que os salões de beleza estão funcionando, estão indo na casa das pessoas, estão de porta fechada, mas atendendo. As pessoas estão cortando cabelo, estão fazendo unha, estão aí fazendo esse tipo de situação. E a gente entendia que com o protocolo, com a hora marcada, com uma estrutura melhor, era muito mais inteligente. Então, essa regra que está sendo imposta, que tem que seguir aquilo que o Estado fala, quem pode saber melhor o que está acontecendo é o município. O município tem condição de fazer esse termômetro. E aí, a fiscalização é feita pela gente. Ou seja, então a gente tem condição de determinar. Mas nós somos votos vencidos. Um desembargador, semana passada, entrou com uma din, na verdade, suspendendo tudo. A gente, por uma estratégia paralelamente, revogamos aquele decreto, nos adequamos ao decreto do Estado, ao Plano São Paulo, e aí mudamos, e aí tornamos nulo aquela decisão que ele tinha feito anteriormente, o desembargador, e ele até acatou, porque ele tinha vários erros na decisão dele. Ele se equivocou quando colocou a gente na bandeira vermelha, ele se equivocou quando disse que a gente era grande São Paulo. Ou seja, tinham erros crassos, assim, que fez a gente também entrar com o embargo de declaração para que ele se explicasse na decisão. Mas, ao mesmo tempo, nós achamos que para uma pandemia, se demorar um mês para ele rever a decisão dele, talvez a pandemia já estivesse em uma outra, em um outro estágio, em outra condição. Então, muita coisa que a gente também está prevendo, aumento da carga horária, abertura de salões de beleza, de outros estabelecimentos, na bandeira amarela nós já podemos fazer isso. E nós estamos muito perto da bandeira amarela para esse monitoramento que a gente tem feito. E as escolas, secretário, alguma luz aí? Eu acho que isso é a parte do mais... A gente estourou o bloco mais uma vez aqui, estamos em cima do segundo intervalo. Vamos para o break. Já, já, o nosso Flávio Jordão aqui começa o próximo bloco respondendo sobre as escolas. Questão aqui do... Importante, né? Questão levantada pelo Armando. Já, já. Muito bem. Voltamos, sequência do ponto de vista, preocupação com a volta às aulas aqui, né? O Armando de Matos queria levantar esse tema aí com o Flávio Jordão, né? Sim, entendo que é uma preocupação daquelas pessoas que têm filhos matriculados nas escolas municipais, estaduais também, mas o Estado foge completamente do questionamento ao secretário, mas ao município, sim. Não sei se o secretário teria essas informações para os telespectadores. Um grande dilema, né? Porque a gente, quando a gente fala de volta ao trabalho, a gente está falando também de ter as nossas crianças, nossos filhos numa escola, né? Você não consegue. Eu, por exemplo, minha filha está em casa, eu tenho uma filha de cinco anos, ela está em casa praticamente todos os dias, a minha mulher trabalha, eu trabalho. Em muitos momentos nós tivemos que... Eu levei ela para a prefeitura um dia até, porque eu não tive como, não tinha como fazer, não quero levar nos meus pais, não quero levar no meu sogro, na minha sogra, são idosos, ou seja, pode causar algum tipo de problema e aí a gente tem que acabar se virando. E isso não dá certo, você não consegue trabalhar tendo que levar uma criança junto, então a escola é necessário que abra justamente para que a gente não deixe as crianças nos avós. Mas eu entendo que é uma das últimas etapas, não tem previsão ainda, não está nenhum plano que está sendo feito, o Dória tinha falado, até o governador tinha falado de abertura, talvez voltasse em julho, isso já está decidido que não vai ser. As aulas, né? As aulas, vai voltar mais para frente, será com uma capacidade pequena, a gente conversa, tem grupo de mães aí, minha mulher tem o grupo das mães, dos alunos lá, e falam que a maioria das pessoas não querem voltar também com as crianças para a escola nesse momento. Então, vai ficar para um dos últimos estágios aí, últimas etapas, e isso vai comprometer muito a vida das pessoas, as pessoas precisam trabalhar, precisam deixar as crianças na creche. Hoje pela manhã, o prefeito fez uma reunião com algumas escolas aí de berçário, de creche particulares, houve um pedido da Câmara Municipal até para que a gente pudesse fazer essa reunião, participou o presidente da Câmara, Rui de Rossi, participou o prefeito também, e várias escolas da cidade, de berçário e de infantil, justamente para poder ter um alento aí, né? Ou então trazer também alguma sugestão de abertura, de volta, gradual. A escola onde minha filha trabalha, por exemplo, já está, não tinham dado desconto, já estão falando em desconto agora, talvez percebendo que talvez tão cedo não se volte as atividades. Física, né? E não haveria uma possibilidade de se acordar aí com os comerciantes, com os empresários, de maneira geral, né? Uma maneira de manter os empregos das mulheres, mães, né? E que tenham necessidade de deixar seus filhos em creches ou escolas públicas, enfim, e que não tenha essa possibilidade, né? Porque se a pessoa começar a demitir as mães, né? Aí a coisa vai ficar pior ainda do que a gente já está vendo aí, né? O Turão, mas assim, de fato, se você tiver que escolher entre uma pessoa que tem um filho e a outra pessoa que não tem, você vai manter a pessoa que não tem filho, né? Quer dizer, a outra que vai ter as dificuldades, vai ter que pedir toda hora para rever o horário dela, obviamente fica prejudicado. Se você tiver que diminuir, vai sobrar para a mãe que tem filho. Deveria ser o contrário, né? Deveria ser o contrário, mas assim, vai ser impraticável. Então, a gente precisa também achar aí uma solução para isso, entender aí como é que nós vamos fazer para ajustar. E sem contar a perda do ano letivo, né? Que é outra história muito complicada. Tipo assim, se demitir uma mãe, eu fecho o estabelecimento. Principalmente na tenridade, porque alfabetizar uma criança é algo que o professor faz ali com o lápis na mão, né? Não tem como você fazer isso através do Zoom ou de outra plataforma, até porque as pessoas mais carentes não detêm isso, né? Uma internet de alta velocidade, um computador bom, às vezes não sabe nem usar essa plataforma. E alguns trabalhos são feitos ali manualmente. Alfabetização é um deles. Diga, Santana. Ô, secretário, eu falei várias vezes aqui no Ponto de Vista, também escrevi no Jornal da Orla, de que não adianta nada o governo do Estado, as prefeituras, colocarem restrições, bandeira amarela, vermelha, abóbora, azul, da cor que seja, se a população não fizer a sua parte, inconscientemente, aderir à importância, né? De se conscientizar da importância do isolamento social, né? Ontem à noite, o prefeito liberou parcialmente o acesso às praias, mas uma coisa que a gente percebia, que a população já vinha fazendo isso, as pessoas já iam passear com o cachorro, correr, caminhar na praia, na areia da frataria, e assim por diante, né? Então, eu acho que nesse momento fundamental, a estratégia de comunicação, como fazer essa conscientização da população, da comunicação? É uma tarefa muito difícil, né? A gente tem falado muito sobre isso, né? Acho que a responsabilidade de todos nós, aqui não tem... O prefeito fez a parte dele, a parte estrutural da saúde, aí está orientando as pessoas para que tenham também esses cuidados. Acho que o cientista, ele teve uma ação bem diferente do que nós vimos em cidades vizinhas, tomou aí a... Acho que teve mais responsabilidade, isso eu falo do comerciante, falo do próprio munícipe, da prefeitura, dos fiscais da prefeitura, então está acontecendo, Marco. Mas a gente vai entrar com uma campanha agora, em breve a gente vai entrar com essa campanha, justamente para falar sobre isso, né? Agora que a gente está abrindo mais coisas, nós precisamos falar, nós temos que ter consciência de que nós, se não fizermos a lição de casa, se não usar máscara, ontem estava havendo um monte de gente na cidade sem máscara, um monte. Não tem guarda municipal para todo mundo, né? Pontualmente. Muita gente sem máscara. Isso é o básico do básico, você tem que utilizar máscara, tem multa, estão fazendo uma fiscalização hoje intensa na praia, com a guarda municipal, justamente para... E as pessoas muitas vezes acham que estão se enganando. Usa a máscara no bolso, aí a guarda aborda, não está sem máscara, aí coloca. No queixo. Para não ser multado. Usa a máscara no queixo. Você não está enganando a guarda, você está se enganando, você está passando essa doença para outras pessoas. Então, é fundamental que a gente faça essa divisão de responsabilidade, a responsabilidade é da população também, não adianta só cobrar o poder público, as pessoas sabem cobrar o poder público. Ah, não tem fiscalização, não tem isso. As pessoas, um tem que fiscalizar o outro, um tem que chegar para o outro e apontar, dizer, você tem que usar máscara, você não pode estar sem máscara, você está botando todo mundo aqui em risco. Quer dizer, e essa falta de conscientização, a gente ainda percebe um pouco, mas acho que o Santista tem respondido muito bem. Mas nós vamos forçar isso agora, com relação às aberturas que nós fizemos, nós temos um risco muito grande de voltar. Como aconteceu, citei aqui, Ribeirão Preto voltou, Arassatuba voltou, Registro voltou, a região do Vale do Ribeira voltou, justamente porque começaram a sair de forma desenfreada, acharam que a pandemia acabou, tiveram retrocesso, aumentaram aí a capacidade hospitalar quase no limite, tiveram que voltar atrás. Estados Unidos já está prevendo a volta agora, nos próximos dias, uma segunda onda. É um absurdo, né? E quem vai ser prejudicado nessa história toda? É o empresário. O empresário vai ter que fechar as portas de novo. O cara se estrutura totalmente, volta funcionário, compra material, estoque e tal, de repente tem que fechar novamente, porque a cor da bandeira voltou. Então, peço aqui que as pessoas tenham essa responsabilidade, dividir isso com a Prefeitura e também cobrar a população na rua que faça a sua parte também. E aí, realmente, se vê uma segunda onda, a tendência é que seja catastrófica para a economia do país. Amanhã vamos ter aqui o Marcos Caseiro de novo, para conversar conosco a respeito de toda essa situação, fazer um balanço aí dessa testagem toda que é feita não só em Santos, mas em toda a Baixada Santista, ele que é o coordenador de todo esse processo, e da possibilidade de quem já teve o Covid, três meses após estar curado, ter aí uma queda na sua imunidade, no que não seria suficiente para ter o Covid de novo, para estar novamente aí exposto a uma segunda onda. Parece que não, mas tem uma queda aí na imunidade em relação ao... Não é imunidade do organismo como um todo, é imunidade em relação aos anticorpos criados por quem já teve o vírus. No meu caso, por exemplo, já tive, você cria anticorpos, enfim, mas três meses depois, estou chegando lá, hein? Três meses depois, pode ser que a imunidade já baixe pela metade. Botural, cada hora um pânico na gente, nas pessoas. Não, cada hora você descobre uma coisa nova. Essa aí é uma nova, essa semana está valendo, tem um estudo que fala que o pessoal, as pessoas que têm sangue A, e o meu, por exemplo, sou A negativo, Eu sou positivo. têm um risco maior. Um risco maior. As doenças mais graves são nos portadores de sangue, enfim, nas pessoas que têm o sangue A. Então, você fica apavorado, então, cada hora vem vindo uma notícia nova, deixando todo mundo muito preocupado, em pânico, as pessoas estão em pânico, às vezes a gente pensa que, não, as pessoas querem que acabe com o confinamento, querem ir para a rua, as pessoas estão muito preocupadas ainda. Eu acho que nós precisamos do filtro que nós observamos pela internet, há muita bobagem também, né? Esse pânico todo, a quantidade de informações que são geradas diariamente, para o bem e para o mal, né? Então, quando vocês souberem de alguma coisa, vamos buscar mais a fundo, acho que é o todo mundo, o homem médio, que passa isso, né? Estudo europeu, aí tinha um estudo conceituado, não era um estudo... Eu estou falando, isso mexe muito com a cabeça das pessoas, né? Está todo mundo muito apavorado. Essa história de que pode agora pegar de novo, você causa mais um movimento muito complicado. E a gente tem aí, não é só a doença do Covid, né? Você tem outras situações, você tem a depressão, você tem... As pessoas estão ansiosas, apavoradas. Ninguém ia aguentar mais ficar com essa escritória do isolamento, né? Isso não ia aguentar mais, né? O esgotamento do isolamento chegou, né? Sim, por isso fica aqui a dúvida, né? Era preciso a gente conversar aí com o Dimas Covas, né? Com o secretário de Estado, da Saúde, enfim... E, escuta, erraram ou não erraram? Se erraram, tem que vir a público e falar, erramos, erramos. Realmente, hoje a gente tem que admitir que há dois meses e pouco atrás devíamos ter feito um lockdown. Fechada a Grande São Paulo, a Baixada Santista por 20 dias, 25 dias, sei lá, né? Qualquer coisa assim. E hoje estaríamos numa situação melhor. Agora, os prefeitos vão decretar lockdown. Isso não tem menor cabimento. Cadê o prefeito de Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, para decretar lockdown? Isso o cara vem descendo a serra, o outro... Não tem como. Isso teria que partir do governo do Estado. Eu entendo, pelo tudo que a gente está vendo aí, pelo que aconteceu nos outros países, né? Que o lockdown talvez fosse uma solução mais efetiva. Ô, Flávio Jordão, você falou no começo aí do mercado de peixe, está pronto, né? Mas acho que o prefeito não vai inaugurar nessa situação, né? Eu quero inaugurar em breve, sim, o trono. Estamos finalizando aí, ainda tem algumas situações para serem finalizadas, parte de câmeras, de monitoramento, enfim, tem algumas outras coisas, mas já estamos entrando agora numa fase de mudança aí dos permissionários do novo mercado. Nós temos que começar à frente também do novo centro de convenções, onde vai ser a praça, né? Da entrada. O centro de convenções também está num ritmo muito acelerado. Então, em breve, aí nós faremos essa mudança. Centro de convenções, efetivamente, até o Rogério Santos falou isso com muita propriedade, né? Na semana passada aqui conosco. É um equipamento que, provavelmente, talvez, talvez possa ser utilizado a partir de 21, né? Porque... Como é que você vai fazer? A entrega dele é agora de... Em setembro, né? A previsão era para julho, teve, por conta de toda a pandemia, atrasou um pouco, mas está em ritmo muito acelerado. Eu passei lá semana passada, está com outra cara, já está com a estrutura metálica toda pronta. Em setembro, agora entrega. E vai ser muito, muito importante para a cidade também, nesse pós-pandemia. Eu acho que, obviamente, que vai potencializar ele, de fato. Vai ter aí uma... no ano que vem só, realmente. Acho que 21 vai ser o momento o ápice dele. E agora, em 2020, ainda dá para... A ideia é fazer um chamamento público, colocar alguém aí para poder operar esse equipamento público. Vai ser feito aí nos próximos dias uma licitação para ver quem vai assumir e se pegar uma empresa grande, grande porte, uma empresa multinacional que possa trazer bons eventos para a Santos. E vai, obviamente, mexer também com o nosso comércio local, né? Vai mexer com a rede hoteleira, mexe com restaurantes, mexe com as pessoas que trabalham na cidade, né? Você tem uma cadeia muito grande envolvendo eventos. Qual é a capacidade dele? Então, ele tem uma capacidade para 7 mil pessoas embaixo. O outro pavilhão, onde vai ser o auditório, enfim, para 5 mil pessoas, ele não é o maior do Brasil. Mas é maior que o Mendes Convention, né? É maior que o Mendes Convention. Ele é um pouco maior que o Mendes Convention, mais ou menos com a mesma estrutura, mas com algumas outras vantagens. O estacionamento coberto, o ar-condicionado, mas tem uma empresa, até essa empresa fez algumas consultas, ou seja, tem empresas que pegaram imigrantes, pegou o de Salvador, por exemplo, foi entregue também no começo desse ano. Se uma empresa desse porte pega, ganha uma licitação e pega um equipamento desse, ele fica com algumas possibilidades de encaixar eventos específicos para a gente muito grande e do mundo inteiro, multinacional. Então, tem que ser, no meu entendimento, tem que ser alguém desse nível para ganhar uma licitação dessa, para a gente poder potencializar isso. Diga, Santana. O Daniel Luquete, ele pergunta o seguinte, Daniel Luquete de Oliveira, com relação, se há algum protocolo para abertura a médio prazo dos clubes da Ponda Praia e do Sesc. Tem sim. O prefeito também conversou recentemente, acho que o clube, ele vai voltar, ele tem condição de voltar de forma escalonada, você não vai abrir o clube inteiro, está aberto, você pode fazer o que você quiser, evento, festa, não, você vai voltando com atividades individualizadas, tem esportes individuais, isso já está sendo discutido justamente com os presidentes de clube, o prefeito já teve, o secretário de esportes de Elasio Fernandes também teve com eles, justamente para... Nessa fase laranja não poderia, não poderia? Não poderia, não poderia. Amarela talvez? Amarela pode, mas a gente vai fazer. E nós estamos tendo aqui, nós estamos seguindo essa questão das permissões que o Estado está falando, mas nós estamos tratando caso a caso, o shopping podia ser no laranja, a gente não fez, a gente quis fazer só agora, entendeu que agora sim é o momento adequado para isso. O hotel, por exemplo, estava atrás, era no branco, que era o essencial, no vermelho lá, que é o do Estado, a gente poderia ter aberto, não quis abrir, também tinha dia, porque por ser aí uma atividade para turismo, que pudesse trazer muito turista para cá. Então, a gente foi analisando item por item, estamos abrindo diálogo com todo mundo, estamos conversando com todas as categorias, eles estão procurando também, obviamente, estão indo atrás para poder apresentar ideias, porque aí também é interessante isso, por exemplo, a rede hoteleira está falando, tem muita gente que vem para cá a trabalho, e muitas vezes perde a oportunidade de vir para cá, vai ficar onde? Não tem onde ficar, tem que ficar em uma cidade vizinha. Então, para moradia, para atividades corporativas, pode vir, não adianta a pessoa vir para cá para poder vir para passar uns dias aqui para fazer turismo. Isso a gente não está permitindo, não temos nada contra o turista, queremos o turista aqui sempre, mas nesse momento o turista aqui não é bem-vindo, com todo o respeito do mundo, queremos você em outro momento, mas nesse momento aqui não é para isso. Muito bem, só registrar que o prefeito de Santos, o Paulo Alexandre Barbosa, vai dar uma coletiva hoje às 18 horas, né, secretário? lá no viaduto da nova entrada de Santos, o viaduto está quase pronto, né? Sim, sim, ele está praticamente pronto, finaliza agora, está previsto para agosto, mas ele pode até ser antecipado alguns dias aí para julho, ficou pronta também agora a iluminação, o prefeito vai hoje lá, vai ter um tal, está muito bonito, está com várias cores, enfim, ele fica, ele é todo colorido, com uma iluminação de LED diferenciada, diferente, e é uma obra de arte mesmo, é um viaduto muito legal, que vai fazer a diferença também para o Santista aqui, né, e além disso, acho que o mais importante é a parte da drenagem, a entrada da cidade, quantos problemas nós tivemos, isso tudo está previsto no projeto, então, que são aí algumas etapas, né, essa é a primeira etapa que se entrega agora, a entrada, é a entrega do viaduto em curva, o viaduto que vem da Martins Fontes para a Nossa Senhora de Fátima, essa é a parte que será entregue, mas a gente vai ter ainda... Elimina ali o semáforo, Elimina o semáforo. É muito importante, né? Nossa, por conta da segurança, somente quem vai e volta à noite, muito cedo. Um terror para todos nós. Sim, uma obra que as pessoas esperavam há mais de 50 anos. Armando Elimato, só para fechar, e temos aí alguns segundos para encerrar o programa, esse caso todo que envolve aí a família Bolsonaro, a presidência da República, o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, que falta aí para o Flávio Bolsonaro, enfim, responder judicialmente, ou levar um checkmate aí da justiça? Depende da nossa justiça, tenho certeza que já estão articulados e fazendo isso. A investigação continua, prossegue. Agora, vamos ver se, de fato, se carecer realmente da prisão, se terão ali vontade de efetuá-la, né? Porque aí nós geraríamos exatamente o que nós não queremos, que é esse problema entre o Poder Judiciário e a presidência. Nós observamos nos jornais de grande circulação no final de semana, falando que um dos ministros do STF procurou a caserna para tentar conversar, chegar ali a um entendimento e os militares foram muito econômicos em suas palavras, ficaram quietos, ficaram silentes. Então, isso, eu entendi que eles falaram, nós não estamos apoiando totalmente o que o presidente está fazendo, os atos dele, os atos dele são deles. Então, acho que eu já consegui responder a sua pergunta aí de uma forma transversa. Eu acredito que ele virá chumbo grosso de lá. A Eliane Cantanhede publicou na sexta-feira no Estadão, o seu artigo, dizendo que, na verdade, há uma movimentação forte entre os militares da ativa e que já existe também uma conversa entre os militares que estão no governo para o afastamento do presidente Jair Bolsonaro. Morão, que é o vice-general, Morão assumiria o governo, não é? Não seria a renúncia, seria um afastamento. Seria um afastamento porque não se vê mais condições de governabilidade, não se vê mais chance alguma do presidente seguir à frente do país com tantas e tantas e tantas denúncias envolvendo os seus filhos. E é ele mesmo, diretamente, porque ele é o polo que gera, irradia aí os três filhos, Flávio no Senado, o Eduardo na Câmara e o outro no Carluxo, o famoso Carluxo, na Câmara do Rio de Janeiro. Vamos aguardar, infelizmente, eu falei aqui na semana passada, a Dilma Rousseff ficou um ano e meio lutando para não cair, caiu. Michel Temer ficou lutando um ano e meio para não cair, não caiu. E agora nós vamos ver a mesma coisa e o país completamente parar. Flávio Jordão, sucesso, obrigado mais uma vez por estar conosco, valeu. Obrigado ao nosso Armando de Matos, presente sempre importante, Santana sempre conosco, uma e meia da tarde é o nosso horário de segunda a sexta-feira aqui no Ponto de Vista, pela Santa Cecília TV, a reprise de segunda a quinta é às oito da noite e às sextas-feiras às meia-noite. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.